Diz-se que sou merecedor e digno do teu amor Não sou, sou apenas um pecador, sonhador E sonha um dia entrar nos céus e nas ruas de ouro Caminhar com Deus ali, na eternidade morar Mas enquanto isso não acontecer, por aqui vou lutando, vou vencer Porque em ti posso todas as coisas Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira Em ti eu me alegrarei E se a oliveira mentir e o campo não produzir Mesmo assim em ti eu confiarei Mas enquanto isso não acontecer, por aqui vou lutando, vou vencer Porque em ti posso todas as coisas Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto Na videira em ti eu me alegrarei E se a oliveira mentir e o campo não produzir Mesmo assim em ti eu confiarei Mesmo assim em ti eu confiarei E se a oliveira mentir e se a oliveira mentir e o campo não produzir Mesmo assim em ti eu confiarei Pra sempre tu és rei Pra sempre tu és rei Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira Em ti eu confiarei E se a oliveira mentir e se a oliveira mentir e o campo não produzir Mesmo assim em ti eu confiarei Ainda que eu confiarei Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira Em ti eu me alegrarei E se a oliveira mentir e o campo não produzir Mesmo assim em ti eu confiarei Pra sempre tu és rei Em ti eu confiarei 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 Obrigado.